O que é o estado? O estado de Pará tem acesso no estádio É um... Polícia, colega Marcos Ok, meu carinho, bem? Bem-vindos, amigos Nós temos aqui o seguinte, então anota aqui no quadro Denunciam... Só tem aqui relatores da ONU a denunciam violência contra candidatas negras no Brasil Essas e outras notícias você acompanha agora no programa Impacto da Notícia Continue com a gente Aqui o povo é em primeiro lugar Onde está? Olha! Lá, lá! 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 Onde está? Onde está? linea a garrafa? Você vai até com ela? Pode Pode Vá por favor 12 horas e 9 minutos na Bahia Quer participar do programa Impacto da Notícia Através do telefone 7530-330-957 Você entra ao vivo Quer mandar sua mensagem de texto, seu áudio, sua crítica, seu elogio Quer informar como é que está o seu bairro, a sua cidade, estado, a seu mesmo país Manda pelo WhatsApp 759-8702-6090 Repetindo, 759-8702-6090 Esse é o WhatsApp da Rádio 95FM Acompanhe também o Instagram 95FM Alagoinhas Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim O Instagram é Naila com Y Brito Naila Brito Acompanhe toda a nossa programação É o Instagram 95FM Alagoinhas E o Instagram é Naila Brito Acompanhe, me segue lá Acompanhe toda a minha vida, toda a minha trajetória, as mensagens do dia André Luiz Mais uma vez Boa tarde, sopinha de Maria De Maria, boa tarde, tudo bom? Um grande abraço para você que está ligado com a gente Você que nos acompanha pela rádio ou pela internet Valeu pelo carinho da audiência Naila, hoje à tarde tem vacina Atenção você que já recebeu a primeira, a segunda Hoje é aberta a terceira dose Então daqui a pouquinho a gente vai trazer essa vacina de terceira dose Quem é que está apto a receber essa vacina nos dias de hoje? Então vai ser a tarde Você que vai poder partir das 12 da tarde Já tem gente que não pega o banco que vai ter vacinação hoje Vamos ter sim Mas aguarde aí que daqui a pouquinho a gente faz esse detalhe Outro detalhe importante, né, a nível de educação Hoje nós teremos Atenção 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 É técnica A entrevista Às 13 horas É isso aí, André Luiz, vamos falar de educação Várias informações, várias que nós recebemos essa semana Em relação Em relação a Tudo Vai errar da vida Perfeito Maravilha Um O que está ficando aqui, ó Gustavo, em Alacrínio, né, que nós temos que falar São estaduais Mas deixaram que o Gustavo passara para ser no município Então a gente vai trazer esses detalhes, vamos falar Dentro do programa Depois que o senhor botar aí, está ainda 14 minutos Parece que não Então atenção aí, pode se programar Já acabou Já está Hoje, dia 5 de janeiro A partir das 14 horas Às 14 às 17 Às 14 da tarde, até 5 Então atenção você Que recebeu a segunda dose Até o dia 31 de agosto Você vai poder receber a sua vacina hoje Anote aí, viu Quem recebeu a vacina até 31 de agosto Pode comparecer agora à tarde A partir das 14 da tarde No carneirão Para receber a sua segunda A sua segunda não A sua terceira dose Agora que a gente está observando, Nádia Que já tem especialista falando Que você trouxe ali na manchete Da necessidade de uma corta dose Inclusive, que essa quarta dose A quarta dose A cada gripe toma toda a vacina A quarta dose da vacina contra a covid-19 aumenta o número de anticorpos Quanto mais você aumenta A quantidade de vacina É natural que aumenta a inclinização Tá, na mesa do Natal André, essa quarta dose A vacina contra a covid-19 Aumente com 5 vezes Vamos vacinar Nossas crianças E que descobri qual é a vacina Descobri qual é o horário da missa Dia de domingo tem meia Que faz de ver na passada E o maior grau de certeza Que a quarta dose é de cura Acho que é de meia Eu acho que é de meia Eu acho que é de meia E está aplicando uma segunda E o que tem um teste Entre sua equipe Em base de um aumento das infecções Pela variante ômito No do novo coronavírus Abre astra Isso provavelmente significa Um aumento significativo Contra a infecção Hospitalização e sintomas graves Disse Benet Israel desempenhou um papel importante No estudo dos efeitos Dos imunizantes contra a covid-19 Sendo o país A distribuir mais rápido O esquema de duas doses da vacina Para uma grande população Há um ano E um dos primeiros A data terceira dose O país agora está aplicando A quarta dose da vacina da Pfizer Em pessoas com mais de 60 anos Tradicional De pacientes imunocomprometidos Essa é a proposta É como você disse Essa é a mais segura Será? Mas o tempo vai dizer Eles garantiram pra gente E com duas doses Seria o suficiente Aí depois passamos A terceira E agora nós estamos falando Uma costa tá do dobro Acho que a gente vai passar Esse tempo vai estar tomando vacina Uma pra ir da outra Sem o ponto minha Tivermos uma segurança Em relação A vacina Que a gente vai Que possa se aglomerar Repete Reperigado Então enquanto não chegarmos A esse patamar Infelizmente O que a gente tem Segundo hoje É a questão da vacina Então vamos nos vacinar A gente vai estar na terceira A coluna vacina A gente vai estar na quarta doze Já conserteva As demais ainda não Mas a coronavax conserteva A população Que se levasse A quarta doze Que recebeu a coronavax Enquanto isso André Na Bahia Você que gosta da lavagem Do bumbum Muita gente André Gosta da lavagem Do bumbum Bruno Reis Oficializa O cancelamento Da lavagem Do bumbum Neste ano A medida já era Interada Diante do avanço De variante da covid Dezenove Do atual De gripe Que se espalha Pelo país É o prefeito Bruno Reis Confirou Nesta manhã Nesta partida Que a capital Bahia Não será Bumbum Eu se perigo A coragem A tradicional Lavagem Do bumbum A medida Já havia sido Cogitada Publicamente Foi anunciada Durante uma agenda De fila Canaia E de acordo Com o chefe Municipal A decisão Foi tomada Por segurança Sanitária Diante do aumento Significativo De casos Da covid-19 Provocados Pela variante Ômicron E pela chegada No período Da vida H3N2 Agora Leia Essa Foi uma Neve De novo A sua voz O que você está falando Agora a lê a do eterno Agora a lê a vida do mar O que que você vai falar Não, 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 não Atenção, roubar nosso peixe Limite de 60 Tchau, tchau.